Foi algo incrível, eu nasci aqui em Portugal, basei com 9 anos, cheguei em França, não falava nenhum francês, está mesmo podre, então chegar até lá foi algo incrível, foi algo que até hoje é inesquecível. Eu acho que gosto do palco, cada vez que há algo onde tem um palco, cada vez que tem música, eu mesmo gosto bem disso, eu gosto de competição, então quando há, faça logo, sou mesmo um guerreiro, então vamos lá nisso. Essa música foi algo bem fixe porque estávamos em 2021, quando eu estava a escrever a música era dia 11 de Fevereiro e o dia dos namorados era dia 14, então inicialmente era só um freestyle, que eu queria meter só no Instagram e eu disse, mano, isto aqui não é só um freestyle, isto aqui é um som, eu disse, não, deixei disso e não sei o quê. Fomos gravar o vídeo no mesmo dia onde eu lhe mostrei esse freestylezinho, então a história foi mesmo linda porque fizemos tudo, foi mesmo tudo com, como é que se diz, avec l'instant, foi mesmo tudo só feeling, you know? Então, é pá, esse vídeo mesmo ficou top. É pá, nada foi previsto, para ser sincero, nada foi, fiz a versão em francês e uns meses depois, estava assim no meu quarto, tentei só dar um cheirinho incrível, e os meus olhos, tudo bem, deixamos, fiz o som todo, a Soraya ao vivo disse, Lisandro, isso é um hit, é um win, eu disse, ok, então vamos lá nisso. Travei, fiz o vídeo, yeah, Lisandro, eu acho que é uma pessoa, eu acho que sou alguém simples, e tipo, adoro música, eu vivo mesmo pelo palco, adoro cantar, adoro dançar, eu acho que sou uma boa pessoa. Tipo, agora estou na EPIC, mas tenho a minha própria label, então faço o que quero quando eu quiser, lanço quando eu quiser também, isso eu acho que é muito importante, ser um artista livre, free, é algo que todos nós temos que ter. Agora estou focado em mim, mas se calhar daqui uns 4, 5 anos já vou querer mesmo produzir, eu gosto disso, gosto de dar Direction Artistic, Direção Artística, então já, mas daqui a uns 3, 4, 5 anos, acho que vou, já vou, já vou, depois quando eu escolhi elas, é pá ok, tenho 10, tenho que escolher 5, quando eu escolhi, daí é que eu vi que tipo, a letra combinava bem, então daí criámos essa história sobre o que eu passei, eu acho que um dos sons que o Pipo está mesmo agarrado não sendo o Karma, eu acho que é o Limbiça, que estou a pensar também gravar, eu acho que quando é bem feito, eu acho que não há nenhum perigo, agora tenho a ideia também de lançar um EP, um álbum em crioulo e também um álbum em francês, eu acho que isso não é nenhum perigo quando faz as coisas bem, agora se eu fizer coisas assim, um pouco, tipo mal feito, eu acho que não é bom, mas tenho ideias sim, de fazer França, Cabo Verde, França e Cabo Verde, a mana quando não gosta, é pá, dói 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 dói, quando ela não gosta é porque algo tem que ser mudado, não sei, mas fogo, quando ela diz que gosta também, aí já vou, aí sei que vai ser hit, imagina, ela mete-se muito na tua vida musical, mete, e eu também, não, porque gosto, eu gosto e ela também, antes de lançar o backup a BBN, ouvir isso é pá, muda aqui, não sei o que, não sei o que, nós somos mesmo assim, quando ela lança, sei, quando eu lanço, ela sabe, estamos conectados, forever. É pá, que Deus me dê saúde e espero lançar álbum em crioulo, estou mesmo ansioso para ter o meu primeiro álbum e para encher coliseus aqui, é pá, isso é mesmo tudo que eu espero e vou rezar para isso e sobretudo trabalhar. Amém. Amém.